Transcrição e Legendas Pedro Estrela Ah, mas você gostou de me enxergar, Zé, isso aqui. Eu tô dando bota nem enxergar aqui em cima. Vai enxergar pra lá, Zé. Como é que eu tô vendo? Olha o meu celular. E aí, cara? Você não vai, velho. É... Você é um homem, não. É, você quer ver com isso aqui. Você quer ver com isso aqui, Zé. Não, você ia saber com isso aqui. Você quer ver com isso aqui, Zé. Vai na outra. Eu tô revisando. Bora, cai aqui. Sai, sai, sai. Eu vou dar uma aqui. Vai aqui. Vai. 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 Eu vou E ainda isso, não aceita. Tem que ficar assustando isso. Vou lembra que tá saindo. Não. E isso vocês não.